No vídeo de hoje, eu vou adotar os Divertidamente. Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, segura só que o vídeo de hoje, galera, vai ser caótico, porque eu vou adotar os Divertidamente. Sim, galera, o pessoal lá da adoção já acabou de me ligar e estão falando que tem três Divertidamente me esperando. E aí, gente, me contem, vocês gostam de Divertidamente? Já assistiram o novo filme? Porque hoje, gente, eu vou adotar as bênçãos. Eu não sei nem quais as bênçãos que vão vir, mas goletes, bora, né? Vamos montar uma decoração para receber eles aqui em casa, porque a gente tem que receber eles bem, tá bom? Então, gente, vai se inscrevendo aí no canal, se você ainda não é inscrito. Já deixa o seu likezinho e ativa o sininho. Galera, vou colocar uma plaquinha aqui, né, para desejar sejam bem-vindos, porque eu vou buscar eles lá no centro de adoção, mas antes, galera, eu tenho que desejar boas-vindas. Então, ó, seja bem-vindos. Uhul, eu acho que eles vão gostar, galera. Bom, eu também te desafio a comentar aí a sua cor favorita nos comentários. Eu quero ver todo mundo comentar a sua cor favorita. A minha, galera, é rosa, tá bom? Porque eu adoro rosa. Ó, coloquei um balãozinho para ficar no estilo, ó. Sejam bem-vindos. Ai, gente, está ficando muito lindinho. Eu vou adotar eles. Eu acho que eles vão, gente, ficar tão felizes. Eu espero, né, galera, que vocês vão ficar tristes. Ó, eu não sei como vai ser. Vai ser uma experiência nova. Vamos colocar aqui, galera, um móvel aqui só para a gente colocar uma pizza, uns negocinhos aqui para a gente receber eles. Vou colocar aqui numa cor bem extremativa mesmo para ficar no chão. E pizza, né, gente? Porque pizza todo mundo gosta de comer. Quem que não gosta de pizza, né? Pizza é incrível. Pizza é muito bom. Então, coloquei uma pizzinha aqui para a galera. E agora, vamos lá. Eu acho que ficou bom. Vocês gostaram, gente? Acho que eles vão ficar felizes, né, com a entrada. Vão chegar aqui, vão comer. E, gente, eu não imagino como que deve ser as criancinhas divertidamente, né? Eu acho que eles são bem fofinhos, bem bonitinhos. Então, eu quero ir lá conhecer, galera. Eu estou muito ansiosa. Se vocês também estão, já comentem muito aí. Eu acho que vai ser um pouco caótico, galera. Mas eu estou preparada. Estou animada. Quero adotar todo mundo, porque eles são muito fofinhos. E vamos lá, let's go, let's bora. E, gente, outra coisa que eu ia falar com vocês. Hoje eu não apareci com câmera, tá? Porque tem dia que, às vezes, eu estou meio bagunçadinha. Aí eu fico meio com preguiça de aparecer com câmera, porque eu tenho que ficar bonita, sabe? E tem dia que eu não estou muito bonita. Aí, enfim, galera. Hoje eu vim sem câmera, mas eu prometo que tento vim mais vezes aqui com câmera. Vamos lá, galera. Pelo que eu estou entendendo... Ai, meu Deus. Olha eles ali, galera. Que coisa mais fofinha. Ai, gente. Quem aí sabe quais são esses três divertidamentos, essas três emoções, galera? Qual emoção é essa daqui? Qual emoção é essa? E qual emoção é essa? Eu quero muito ver. Oi! Gente, olha só quem está me dando oi. É a Alegria! Que linda, gente. Que fofinha. Sério, gente. Eu nunca tinha visto bebês divertidamente. Olha só. São bebês, né? São criancinhas. Que gracinha, gente. Eu estou muito animada. Sério, tem muita coisa mais fofinha. Oi. A tristeza, ela não tem muitas emoções, né? Então, ela está dando um oi bem seco, assim mesmo. Mas tudo bem. Oi, tristeza! Gente, eu acho que isso vai ser um pouco caótico. A Alegria e a Tristeza. Gente do céu. Eu já nem sei mais o que vai ser de mim. Mas tudo bem. E aqui, gente. Temos a Ansiedade. Que é do novo filme também, né? Eu acho que... Enfim, gente. Não sei. Oi. A Ansiedade também deu oi aqui. Está pulando. Por que ela está fugindo? Meu Deus do céu. Ela está toda sem jeito. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Bora para casa? Bora para casa? Gente, o que vai ser de mim adotando todas essas emoções, galera? Meu Deus. Eu não estava esperando por isso. Eu estou com muito medo. Sério. Eu acho que isso aqui vai ser tão caótico. Eu não sei. Eu não sei, galera. Mas estão comigo aí nessa, né? Bora, né? Ai, a Alegria já está toda animada. Vamos embora. Alegria, gente. Olha só. Ela está toda animada. Vamos lá, que eu estou colocando o cinto aqui um por um, né? Que a gente tem que colocar o cinto nelas. Porque elas são criancinhas. Beleza. Coloquei o cinto. Cadê a próxima? Ah, a Ansiedade. Vem a Ansiedade. Eu vou colocar o cinto também. Vem, vem. Entra aqui. Por que a Ansiedade está igual uma barata tonta? Meu Deus. É que ela está ansiosa. Deixa eu colocar o cinto ali nela também. Tristeza está vindo. Chora. Não faz chorar a tristeza. Não fica assim, filha. Vai. Entra aí. Vambora. Beleza, gente. Já estou com todas as ansiedades. Já estamos com todas as emoções aqui. Agora, bora para casa. Galera, eu estou com muito medo. Do que vai ser isso, né? Bom, as crianças também vão ter que vir para a escola. Então, talvez eu vou ter que trazê-las para a escola também. Já chegou? Gente, a Ansiedade. Acho que ela está um pouco ansiosa para chegar em casa, viu? Ela já está me perguntando o tempo todo. Já chegou? Quem fica meio ansiosa? Eu não vou julgar, não, gente. Porque eu sou desse mesmo jeito aí. Mas fazer o quê, né? A vida é assim mesmo. Tá, bora para casa. Gente, detalhe. A gente tem que preparar o quarto para cada emoção. Na verdade, eu vou falar para eles decorarem. Vou dar um dinheiro ali e falar, ó. Decorem do jeito que vocês quiserem. E let's go, let's bora. Mas eu acho que eu vou ter que ajudar a Ansiedade. Porque ela provavelmente vai ficar um pouco nervosa. Gente, ela já desceu correndo. Seja bem-vindo. Ela está assim... Meu Deus, ela ficou ansiosa. Será que ela quer uma água, alguma coisa? Mas aceita uma água, meu anjo. Gente, não sei. Aceita uma água, uma joitadinha. Ela está tão ansiosa. A princesa só sabe chorar. Calma, filha. Volta aqui. Não chora, não. Chora, não, pequena. E ela é pequitinha, né, gente? Chora, não, pequena. Gente, eu acho que a Alegria vai ter que me ajudar aqui. Alegria. Alegria. Ajuda a mãe aqui. Ajuda a mãe aqui, que senão eu vou ficar louca. Ajuda a mãe. Meu Deus, a ansiedade foi dar pra eu fazer a Alegria. Ajuda a mãe. Gente, eu vou ter que contar com a ajuda da Alegria. Porque senão eu vou ficar maluca. Vou falar assim, escolhe os quartos de cada um. E bora ajudar nas decorações. Gente, eu vou com a Alegria escolher os quartos pra cada um. Que ela que vai me ajudar aqui. Porque, gente, a Alegria, você sabe que ela aqui também é a chefe, querendo ou não, né? Ela é meio que a chefe ali. Ela que coordena tudo. Ela é a líder. Então, ela vai direcionar aqui os quartos de cada um. E a gente vai decorar com cada emoção. Gente, depois que vocês quiserem, eu posso adotar outras emoções aqui também, tá bom? A Alegria tá aqui, olha. Esse é o primeiro quarto. Não sei de quem que ela vai falar que é esse o quarto. Mas, enfim. Falou alguma coisa que foi calada, né, Alegria? Coitada, Alegria calada no Roblox. Coitada, gente. Júlio de ação. É, pode ser. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Vou falar assim, tem mais lá embaixo também. Tem um do lado aqui e outro lá embaixo. E outros dois lá embaixo, né? E outros lá embaixo. Boa, gente. A Alegria tá me ajudando, galera. Porque se eu pedir pra ansiedade, a ansiedade vai ficar indecisa, né? Ela não vai saber o que escolher. Então, vamos escolher. Vamos ajudar aqui eles. Eu vou ajudar com as decorações, tá? Ela falou, tá. Gente, e Alegria? Ela é tão animadinha. Com qual emoção vocês mais se identificam, gente? Eu acho que eu me identifico muito com a alegria e com o raiva. Então, deixa a ansiedade aqui. Beleza. Vamos colocar a ansiedade aqui. Eu vou falar assim, ajuda na decoração. Vou falar assim, ajuda na decoration. Ajuda na decoração. Eu fico com a tristeza lá embaixo. Beleza. Ela pediu pra eu ficar aqui com a ansiedade, gente. Qualquer coisa, eu tô aqui do lado. E ela vai ajudar a tristeza também lá embaixo, tá? Porque, gente, Alegria é tipo uma mãe aqui também, tá? A gente tem que ser bem sincero que ela é tipo uma mãe aqui. Então, vamos decorar aqui, gente, pra ansiedade. Ansiedade, vocês já sabem, é muito com a cor laranja. Então, bora lá decorar. Eu vou colocar umas coisas bem fofinhas aqui pra ela, gente. Vou colocar uns balões. Ah, esse balão não tem como decorar. Eita, coloquei um monte. Calma, Vico Baby. Calma, Vico Baby. Então, eu vou colocar aqui, galera. E eu vou colocar na cor laranja. Eu acho que ela vai ficar muito feliz, ó. Ficou bem bonitinho. Vou colocar também luzinhas laranjas. Eu acho que vai ficar um charme. Ó, coloquei aqui. Vou colocar na cor laranja. Nossa, ficou muito fofo, gente. Eu acho que ela vai gostar. Vocês vão gostar, galera? Nossa, é sério. Eu acho que ela vai amar, amar, amar. Vamos colocar uma coisa bem legal também aqui, gente. Que eu adoro decoração. Adoro decorar. Eu acho que dá todo um charme. Vou colocar aqui bege, ó. Ah, eu acho que dá pra mudar a cor, galera. Vou colocar um... Tipo um marrom, assim, ó. Nossa, eu achei que ficou fofo. Não sei se a alegria gostou, não. Mas eu espero que sim. Ah, colocou umas coisas aqui. Eu não tinha visto que a alegria colocou. Adorei, galera. Vocês acham que a ansiedade gostou? Adorei. Vou chamar a ansiedade pra ver. Gente, será que a ansiedade vai gostar? Eu espero que sim. Eu falei, eu adorei. Eu vou chamar a ansiedade pra ver. Ela vai esperar aqui, enquanto eu vou lá chamar a ansiedade. Olha, eu achei muito bonitinho. Achei bem fofo. Não coloquei muita coisa, gente. Se não a ansiedade, vai ficar maluquete, sabe? E ela já é ansiosa. Então, agora, vamos lá chamar ela pra ver se ela gostou do quartinho dela. Que eu achei muito fofo. A ansiedade tá correndo pra lá e pra cá. Igual a barata tonta. Calma, minha filha. Fiota. Filha. Filha. Seu quarto tá pronto. Seu quarto tá prontinho. Seu quarto tá prontinho. Vem. Gente, eu acho que eu vou pegar um carrinho aqui e levar ela. Porque tô achando que essa bichinha vai ficar doida, tadinha. Olha, tô levando ela. Porque se eu deixar ela ficar, gente, ela vai ficar tão na ideia da cabeça. Correndo pra lá e pra cá. Do jeito errado. Ai, meu Deus do céu. Agora que ela ficou ansiosa mesmo. Misericórdia. Meu Deus. Tá, acho que ela foi embora, gente. Não, não. Calma, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Volta pra cá. Volta pra cá. Volta pra cá. Ai, Jesus. Tem poder, gente. Ela tá pulando como um cabrito. Vai, vai, vai. Fico bem. Catei. Catei a ansiedade. Agora ela vai ficar quieta. Ela vai ficar mais calma. Assim, eu espero. Tá, coloquei aqui. Vou soltar ela aqui. Prontinho. Tomara que ela goste, gente. Eu tô com muito medo dela não gostar. Ela tá pulando, olhando tudo. Falei, prontinho. Eu achei fofo. Coloquei essas decorações básicas. Acho que gostei. Ela não sabe se ela gostou, se ela não gostou. Vou falar assim, aproveite. Vai comer, gente. Ela vai comer. Meu Deus do céu. Eu falei assim, aproveite bastante. Meu Deus. Ela já tá ansiosa, galera. Meu Deus. E às vezes a gente desconta, né? A ansiedade na comida. Meu Deus. A ansiedade não come muito, filha. Pelo amor de Deus. Vou falar assim, calma, filhota. Calma, filhota. Que filhota. Eu falei tudo errado. Meu Deus. Ela tá comendo mesmo. Eu não sei o que fazer, gente. O que eu faço? Calma. Vem cá. Vem cá. Não come muito, não. Senão você vai passar mal. Eu tô tentando agatar a ansiedade, mas ela não fica quieta. Ai, gente. Eu vou falar assim, vem cá. Vem cá. Eu tive uma ideia, galera. Vem cá. Eu sei que pra acalmar a ansiedade, gente, é sempre bom a gente colocar tipo uma piscininha, alguma coisa pra gente relaxar mesmo, sabe? Então, o que eu tô pensando? Eu vou colocar aqui uma piscininha pra ansiedade. Que ela vai curtir. Eu vou colocar também na cor laranja. Laranja. Show. Eu acho que ficou legal. Eu vou falar assim, pra você se divertir. Pra divertir, hein? Pra se divertir. Gente, ela tá correndo pra lá e pra cá. Tipo, muito. Que nem no filme. Ela fica correndo pra se divertir. Relaxa um pouco, tá bom? Relaxa um pouco. Deixa comigo. Acho que aos poucos ela vai se acalmar mais, galera. Relaxa um pouco. E ela vai ficar calma, gente. Na medida do possível. Vamos chamar a alegria aqui, galera. Pra gente ir lá ajudar agora a tristeza. Que já deve estar chorando. Alegria. Bora ajudar a tristeza. Gente, a tristeza deve estar triste em algum canto. E a gente tem que cuidar dela. Enquanto a gente deixa ansiedade lá que ela vai tranquilizando com o tempo. Alegria. Bora ajudar a tristeza. Porque eu não sei nem como que a tristeza tá, galera. Eu não sei. Vamos. Eu não sei. Eu não vi a tristeza lá embaixo. Eu não sei se ela tá escondida. Se ela tá quietinha num canto. Ai, eu fico preocupada, gente. Porque ela fica tristinha. Ai, eu não tinha visto ela aqui. Cadê ela? Cadê a tristeza? Cadê? Tristeza! Ai, gente. Olha ali. Onde que ela tá? Tristeza! Tadinha! Meu Deus! Não fica assim. Não fica assim. Vem cá. Vem. Achamos. Sim. Eu falei assim. Vem. Eu vou catar ela aqui, galera. Catei. 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 E o quarto já é aqui embaixo. Então, eu não vou dar bug nenhum. Vou falar assim. Vamos, alegria. A tia. Oi. Ela tá triste. Eu falei. Vamos, alegria. Vamos lá, gente. Que agora a gente vai levar a tristeza lá pro quartinho dela. Pra ela ficar... Gente, eu tô virando mãe mesmo. Meu Deus. Aqui acho que tanto faz, né, galera? Pode ser qualquer um. Tá? Vou colocar aqui, gente. A tristeza aqui. Meu Deus. A tristeza capotou. Coitada. Tá sem muita emoção. Meu Deus. Vou falar pra ela ficar quietinha. Fala assim, ó. Vamos preparar alguma coisa pra ela ficar feliz. Eu acho que ela não vai ficar feliz, né, gente? Que ela é a tristeza. Eu vou colocar aqui, gente. Eu sei. Um petzinho pra ela. O animais sempre deixam a gente muito feliz. Ó. Pra você. Pra você ficar feliz. Pra você, tristeza. Um petzinho. Olha que fofo. Os animais... Obrigada. Vou dormir. É, é isso. É, é isso. Não tem muita emoção. Alegria. Bora decorar esse quarto, né, gente? Pra ver se ela dá uma animada nela. Se ela fica um pouquinho mais feliz. Se ela tá meio tristinha. É pra já. Alegria sempre muito animada, galera. Então, vamos lá decorar esse quartinho pra ficar muito lindo. Ó. Vou colocar aqui, galera. Eu vou colocar... Eita, eu coloquei o cachorro. Meu Deus do céu. Calma. Vou colocar aqui. Eita, eu coloquei errado. Não era pra colocar esse, não. Fico, baby. Era esse aqui. Tá aqui, galera. Eu vou colocar. Eu vou colocar na cor azul também. Pra dar todo um charme. Ai, gente. Sério. Eu tô adorando fazer esses vídeos também de divertidamente. Porque é muito legal, né, galera? Eu vi o filme esses dias, galera. O primeiro, né? Eu não vi ainda o segundo no cinema, não. Eu achei tão legal. Eu quero muito assistir o segundo. Ele parece ser tão fofo. Tão divertido. Gente, eu vou colocar a luz aqui. Ai, tá dando tudo errado, galera. O que eu faço? Coloco aqui? Ah, vou colocar aqui mesmo, galera. Colocar azul. Ai, azul. Assim, tá bom. É um azul diferente. Deixa eu ver aqui o que é a Alegria. A Alegria colocou um negocinho ali. Ficou bom. Ela colocou uma lua. Gostei. A lua ficou bem bonita. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar, galera, uma cadeira. Tipo, uma coisa assim. Pra ver se a Alegria dá uma animada, né? Sei lá. Tipo, uma poltroninha, sabe? Assim. Mas eu não sei se ela vai gostar muito. Eu coloquei. Achei fofo. Achei bonitinho, gente. O que vocês acharam? Eu achei fofinho. Vamos colocar, talvez, uma estrela. Pra ela ficar mais feliz. Mas eu, sinceramente, duvido um pouco. Porque ela vai ficar feliz, galera. Acho que a gente tá bem longe de deixar a tristeza feliz, viu? Porque ela é literalmente a tristeza, né, galera? Então eu acho um pouco difícil ela ficar feliz mesmo. Tá? Coloquei aqui. Vou colocar mais uma estrela. Olha, gente. Acho que ficou um chão, hein? Eu gostei. A Alegria gostou, galera. Eu também adorei. Achei o máximo. Amei. Amei. Eu acho, gente. Eu espero que a Alegria tenha gostado, né? A Alegria. Você gostou? Vamos ver. E aí, filha? O que achou? Gente, eu adorei. Vocês gostaram do quartinho da tristeza? Eu achei tão fofo. Eu tô adorando ser mãe deles. Ai, eles são tão fofinhos. E aí, filha? O que você achou? Coloquei a tristeza. Ah! Nossa, ela fala com tanto ânimo, né, gente? Ficou bom. Ai, é que ela é assim mesmo, né, gente? Gente, mas eu acho... É porque ela é meio quietinha, né? Que bom! Eba! Que bom! Que bom! Vamos falar com a princesa. A princesa, eu já tô ficando doida já. A princesa é a outra filha que eu tenho, gente. Alegria. Vou dormir. Tá bom. Alegria, venha. Gente, deixa ela lá. Ela vai dormir agora. Vou até apagar a luz aqui. Ó, ficou bonitinho esse quarto, hein? Ficou a graça. Alegria, venha. Gente, esse aqui é o quarto da Alegria. Eu acho que ela vai querer muita coisa alegre mesmo. Fala assim, filha. Muito, filha, muito obrigada pela sua ajuda. Quero te dar um presente. Gente, a Alegria me ajudou muito aqui. Então, eu quero dar um presente pra ela. Porque eu acho que ela vai ficar muito feliz, tá, galera? Simplesmente, eu vou dar pra ela... O quê, o quê? Um computador! É isso mesmo, galera. Eu resolvi dar de presente aqui pra Alegria. Um computador amarelo, né? Que é a cor dela. Tanto amarelo quanto azul. Ai, de nada, mãe. Não precisava. Você merece, gente. Depois eu vou dar também pros outros filhos. Mas é porque a Alegria me ajudou muito aqui também, né? Pros outros. Eu também já comprei o computador. Mas depois eu vou entregar pra eles, ó. Muito obrigada. Você merece, filha. E agora, gente, vamos ajudar a Alegria. Podemos decorar com certeza. Bora, bora. Muito bora. Bora, 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 bora. Vamos decorar aqui, galera. Todo o quartinho da Alegria, né? Não, não. Eu vou colocar, gente, uns balões. Acho que esse balão aqui não vai ter como colorir. Então, esse aqui tem. Esse aqui tem. Amarelo. Acho que ficou um tchau. Eu acho que a gente pode colocar amarelo e uns azuis do outro lado, ó. Tipo assim. Eu acho que vai ficar show. Porque ela também gosta de azul. Ó, azul e amarelo. Acho que dá um tchau, né? O que vocês acham? Eu acho que dá um tchau. Eu acho que dá aquele tchau. Aquele toquezinho assim, ó. Tchau, sabe? Ah, eu acho que ficou um luxo. Fica muito chique. Vamos lá. Eu vou colocar também aqui, galera, um espelho. Porque a gente tem que colocar, né? Pra ficar muito mais linda do que ela já é. Eu vou colocar azul. Uma lua aqui. Eu acho que vai ficar bonita, ó. Tanto a lua quanto o coração. Eu acho que fica bonito. E a estrela. Eu acho que dá pra colocar a estrela também. E vou colocar a estrela. Acho que é a azulzinha. Eu tinha que ficar... Ah, tá. Sim. Ai, não sei. Ah, ficou bonito as três cores, né? Ficou legal, amor. Ficou bonito. E a alegria, ela sempre tem cores muito alegres. Tudo assim. Então, não precisa ser exato, só azul e amarelo. Eu acho que ela gostou, galera. Eu espero que sim. Que eu tô fazendo aqui como está... Afei! Eu vou colocar umas luzinhas também. Eu acho que luzes... Ah, a gente esqueceu, gente. Colocar também, ó. Um tapetinho. Colocar um tapetinho aqui, ó. Olha que bonitinho. Ai, eu afei. Tá muito lindo. Eu queria colocar aqui também, galera, mais umas luzinhas. Mas eu acho que não vai dar certo. Ah, vamos colocar aqui no meio. Tipo assim, ó. Olha, eu acho que dá todo um chão. Olha que gracinha. Ai, gente, tá super alegre esse quarto. Achei muito fofo. Amei. Amei demais. Amei demais. Agora, agora, galera. Seguinte, agora, galera. Bora comer. Bora comer, né? Bora comer. Bora comer. Fazer alegria. Chama seus irmãos. Suas irmãs, no caso, né? Porque são todas meninas. Chama seus irmãos. Bora, mas chama os outros divertidamentos, ó. A alegria já tá ali. Ela foi lá chamar ela. E eu vou preparar também uma mesinha aqui, gente. Pra eles comerem. Pra gente comer todo mundo junto, né? Porque não tem coisa melhor do que comer, galera. Quem aí também ama comer, já coloca aqui nos comentários qual que é a sua comida favorita, tá bom? Enquanto a alegria tá chamando o pessoal, eu vou separar aqui, galera, os pratinhos pra gente comer. Eu acho que eu vou separar um bolinho aqui mesmo, pra todo mundo comer. Eu acho que todo mundo vai adorar. Aqui, ó. Foi um bolinho que eu fiz mais cedo. Ó. Tamo no chan aqui, galera. Olha isso. Que legal. Tristeza tá aqui. Tristeza não chora, filha. Tristeza só chora, gente. Pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom. Vamos aqui. Eu vou lavando as coisas aqui enquanto isso, galera. Tem muita louça pra lavar. Enquanto o pessoal tá descendo. A ansiedade já tá descendo também. Gente, a ansiedade acho que ela vai comer tudo. Tomara que ela não come de todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Ela tá pulando em cima da mesa. Meu Deus. Ela não para quieta, pai amado. Cadê a alegria, gente? A alegria sumiu. Deu um sumiço. Mas depois ela aparece aí. Mas tudo bem. Nossa, eu adorei, gente. Adotar os divertidamentos. Foi incrível. Sério mesmo. Eles são muito diferentes uns dos outros, né? Mas são bem legais. Ainda bem que a alegria me ajudou, gente. Porque foi um baita desafio. Não vou mentir pra vocês. Não, tá? Foi bem desafiador. Mas eu gostei. Eu gostei. A alegria chegou. E agora eu falo assim. Filhotes. Filhotinhos. 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 Eu tô muito feliz de vocês estarem aqui. Tá uma delícia. A alegria tá adorando. Eu falei, filhotinhos. Escrevi tudo errado, né? Tô muito feliz de vocês estarem aqui. Amo vocês. Eu também tô. A alegria falou que tá muito feliz também. Que bom, né, gente? Eu tô bem feliz também que eu tô aqui com eles. Depois eu vou levar eles pra escola. Vou acompanhar tudo. Depois, se vocês quiserem um outro vídeo acompanhando toda a rotina aqui dos meus filhos, já comentem aí, tá bom? E se você tá assistindo o vídeo até aqui, já comenta a palavra divertidamente aqui nos comentários. Tem mais comida? É. A tristeza falou, é. E a ansiedade está querendo mais comida? É. Não tem problema. Ansiedade. Não se preocupe. Porque eu tenho uma ótima solução pra você. Que adora comer bastante. Que é o quê? Um bolo, galera. Assim, gente. Um bolo inteiro aqui, ó. Pra ansiedade. Apesar que eu não vou comer muito, né? Que isso não é muito bom. Pra você, tá? Mas é só pra você ficar feliz, porque hoje você tá chegando aqui, ó. Pra você, filhota. Filhota. Gente, eu acho que a ansiedade, se eu não me engano, é uma menina, né? É uma menina. Eu sempre confundo. Pra você, filhota, ó. Pode aproveitar. Tá bom? Pra você. Júbilo. Eu não sei o que ela quis dizer. Mas é isso aí. Só. Uhul! Júbilo. Uhul. Eu não entendi, não. Mas eu tô compreendendo. Gente, eu tô feliz demais. Sério. Pra mim, tá sendo incrível aqui passar esse dia todo com os divertidamentos, adotando eles, cuidando deles, né? Porque eles são demais, gente. Sério mesmo. Eu tô muito, 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 muito feliz. Já vou limpando a casa. Também tem muita coisa pra eu fazer, gente. Porque cuidar de três filhos não é brincadeira, tá bom? Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece aí de se inscrever no canal, de deixar muito like, ativar o sininho e compartilhar pra todo mundo, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um mega beijo gigante aqui da Vico Baby. Fui!